Mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina E já falei por coração, mexo com isso, não esquece essa menina Vou seguir a vida, dar mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório Olha quem eu topo, da mão cai o copo E doeu, ou se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara E doeu, ou se doeu E a cada gole foi doendo mais Dispar sem fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás E mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina E já falei por coração, mexo com isso, não esquece essa menina Vou seguir a vida, dar mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório Olha quem eu topo, da mão cai o copo E doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara E doeu, ou se doeu E a cada gole foi doendo mais Dispar sem fingir que tanto faz E doeu, ou se doeu E doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, ou se doeu E a cada gole foi doendo mais Dispar sem fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Cada gole foi doendo mais Dispar sem fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás E doeu E doeu E doeu E doeu E doeu E doeu Obrigado.